Você não ganha de mim! Aaaah! Quer apostar quanto? Quanto você quiser! Olha! Lá na minha escola! Peguei ganha de mim! E mulher então! Mostra o seu tempo! Vou te mostrá-lo! As meninas são melhores! Vai! Vamos lá! Vou contar, hein? Ah, vou te contar! Vou ganhar de qualquer jeito! Dois! Três! Vai! Vamos lá! Ai! Não! 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 Não!!! Não! 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 Ai! Não! 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 Ela se afastou! O que aconteceu, sua LED? O que aconteceu? A sirene da polícia! Calma, mas a LED que ela já vai embora, viu? Filho, filho, olha aqui! Não aconteceu nada! Não aconteceu nada! Vem cá, salete! Vamos tomar um pouco de água! Bom, vamos acolher! Vem com um minutinho também! Gente, fica assim! Isso! Olha pra mim! Vamos lá! Não quero que você fique assim! Não é bom pra você! Sabe o que acontece com uma criança que tem medo? Ela não cresce! Você quer ficar sempre do mesmo tamanho? Não! Então! Já pensou? Já pensou? Os anos vão passando, você vai ficando com o cabelo branco, a voz vai ficando diferente, o andar vai ficando mais difícil e a salete do mesmo tamanho que tem hoje! Já pensou? Isso, velho! É! Isso! Não pode! Não pode ter medo! É o que acontece quando uma criança tem medo! Entendeu? Não! Quer dizer! Tem que ter medo! Tem que ter medo! Medo das coisas certas! Por exemplo, tem que ter medo de atravessar a rua sem olhar! Isso é um maior perigo! Tem que olhar sempre pra atravessar! Entendeu? Tem que ter medo disso! Tem que ter medo de entrar no mar aí e ir até o fundo! Isso não pode! Tem que respeitar o mar! Tá! Aí tem que ter medo! Quer dizer! A palavra não é nem medo! A palavra é ter cuidado! A verdade é ter cuidado! Tá! É... É ter prudência! Ter precaução! Entendeu? Amigo! Deixa eu te apagar aqui! Então eu quero ver você bonitinha! Tá bom! Vou apagar aqui! Que você... Aí! Valeu! Obrigado! Tudo bem? E vamos agora levar os cocos pra sua mãe... Lucas... E o meu! Você acha que vai tomar dois, né? Ah! Pronto! Pronto! Olha aqui! Os cocos! Olha aí! Pega aí, filho! Pronto! E vamos andar, né? Senão a gente enferruja aqui! Eu quero o Numerante do Leblon! Numerante do Leblon! Pois então nós vamos pro Numerante do Leblon! Depois eu quero comer, pai! Eu também! Ah! Modos, hein! Modos, a senhora! Bom! Vocês querem comer ou almoçar? Não é a mesma coisa? Não, senhor! Comer é comer! É comer qualquer coisa! Agora almoçar já, né? Almoçar! Onde é que você mora, Theo? Você sabe? Ah! Onde eu moro é ali, Ana! Calma! É... No oitavo andar! Vamos contar juntos, quer ver? De baixo pra cima, Ana! Ali passa, não passa o restaurante... Olha lá! Um, dois, três, quatro... Oitavo andar! Olha lá! É lá que eu moro!